salve salve galera seja bem vindo ao nosso canal Criscao Games quem puder deixar aquele joinha para fortalecer muito obrigado obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores hoje eu desenhei para vocês mais uma estreia né de Free Fire tá quem quiser jogar comigo aí também o nick vai estar disponível na descrição da live tá na live da gameplay da estreia né sejam todos bem-vindos fique à vontade sinto-os em casa muito obrigado pela ajuda tá também temos disponível aí nosso seja membro por apenas dois reais 99 mês você vira patrocinador aí do nosso canal né e contribui aí né com vários it né um abraço para o nosso amigo Maia o Donadinho nosso amigo Regis vamos dar início aí a nossa jogatina espero morrer de primeira né tomara que tenha arma aqui tem quarenta e quatro pessoas aqui né eu vou fazer um um modo aqui bate e raiado eu vou fazer esse camarada aqui que é aqui do meu lado mano vai ficar caraca mano meu Deus do céu na cabeça do camarada logo de primeira vou botar aqui vou botar aqui vou botar aqui a mafiosa foi top mano caraca mano explodiu cara de primeira caraca me encrenquei toda a linha que eu tomei um um bate de uma pancada também mas caraca irmão caraca irmão caraca irmão caraca irmão caraca irmão caraca irmão caraca 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 Vamos esperar, agora vamos. Vou pular para cá, um carrossel. Aliás, docas, né? Esse carrossel aqui também é envenenado, mano. A barra está comendo lá embaixo, já. Abraço do nosso amigo Henrique Boca a Boca, o Danadio, nosso amigo Zoid Guiato. Não foi bem o que eu queria, mas... Agora sim, né? Agora sim, pai. Vamos embora. Ok. Tá ok. Vamos descer. Tem que ter cuidado aqui que os caras vem que vem, mano. Seja bem-vindo, fique à vontade e muito obrigado pela ajuda. Obrigado, nossos amigos e amigas. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. comprehensive. Tchau. Atenção Agora eu vou lá buscar aqui o dedo, mano. Vou tentar chegar lá, né, se não aproximar uns camaradinha por aí de surpresa. Ó, já perdi onde foi que eu vi. Mundo aberto aqui é fogo, mano, tem que tomar cuidado aqui, os caras vêm aqui e vêm. Vêm com fogo nos olhos. Vêm com fogo. Vêm com fogo. Vêm com fogo. Vêm com fogo. Vêm com fogo, que tá tranquilo aqui, né, cara. Esse cara adivinha e vem atrás de mim. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Sejam em casa. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado aos nossos amigos e amigas. E obrigado aos nossos patrocinadores. Estamos já ganhando aqui o Free Fire. Queria jogar comigo também. Gravar alguma gameplay. Até na live mesmo. Se eu adicionar aí o meu link. Eu roubei. Por pouco não morro também. Por pouco não bate as botas aqui, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Isso, amigo. Estou abastecido aqui até os dentes, meu amigo. Então, vamos embora. Obrigado. Garrubei mais um lá. Os camaradinhas, vem que vem, vem nem nada, mano. Acima de mim. Você é doido, cara. Agora tem que tomar cuidado, né? Porque com certeza vai estar lotado aqui. Então, vamos lá. Derrubei. Aí foi que os camaradas ficam escondidos, mano, na casa aqui. Caracol, assim. Derrubei. 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 Atrás de mim. Ah, fila da mãe. Vai se ferrar, doido. Fica em terceiro. Então, vamos lá. 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 Obrigado pela ajuda. Obrigado nossos amigos e amigas. Obrigado nossos patrocinadores. Vamos lá. 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 Vai. Saiu da cabana e lascou-se. Vamos lá. 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 Vai ter uma lia, tudo bem, não é o drone, não é? Vamos por aqui, devagarzinho até, pode ser mais um amiguinho aí. Ah, mano. Caraca, velho. Vamos lá. 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 Vamos ver se eu consigo chegar ali a tempo antes dos caras, mano. E vê se já cai perto de arma também, tem essa, né? Não adianta só cair, tem que ter arma. A arma que é boa não pega, mano. Pega a colheita, pega a caçamba toda, né? Vou morrer aí, faz o que? Sem arma, sem nada? Não adianta de nada, pô. Pra lá, Zé Ruela. Cê é doido. Tchau. Tchau. Derrubei. 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 Derrubei mais uma. Obrigado. Obrigado. Seja bem-vindo. Fique à vontade. Sinto-se em casa. Muito obrigado pela ajuda. Obrigado, nossos amigos e amigas. E obrigado, nossos patrocinadores. Abraço pro nosso amigo Luciano, RTB, o Danadio, a Ferra. Nossa amiga Esquadrão do Caos. A nossa amiga Edivania Souza Gerlani. Deu bem. Deu bem. Deu bem. E agora sempre nas canelas, né? Que a bomba tá vindo ali atrás, mano. De lado. Espero não dar de cara com alguém aqui. Tchau. Ah, mais um... Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade, seja em casa, muito obrigado pela ajuda. Obrigado, nossos amigos e amigas, e obrigado, nossos patrocinadores. Ainda falta 25, mano. Esses caras estão aonde, hein? Não chamou, agora eu vou. Derrubei. 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 Delin. Gravei. Não teve essa bala, como tu vê, né? Então, vai tomando, vai aí. Esse cara fica escondidinho demais, mano. Achei. Caraca! Derrubei. Caramba, mano. Essa foi imitada, cara. Caramba, mano. Caramba. Ficou um pouco. Uhul, ae garoto, caraca mano, você é doido? Ae garoto, caraca mano, você é doido? Deixa eu ver se você cai aqui na hackeada, se não demora muito né? Seja bem-vindo, fique à vontade, se tu se em casa, muito obrigado pela ajuda. Aqui não consegue trocar por nada mano. Vamos decorar aqui. Aqui. Caraca hein, você é doido? Aqui. 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 Caraca, o gato pulou bem aqui em cima da telha, mano, pensei que tinha sido aqui dentro de casa, eu tive até um susto agora, você é doido, fazer medo do outro gato. Cai logo, cai logo filho, ae, se eu não gostei das armas vai fazer o que, né? É isso aí. A maquiatória de munição agora Epa, ah tá, pensei ter visto algo Matei aqui, desculpa aí tá amiga, mas Ah mano, será que foi? Caraca mano Que lasqueira hein Caraca mano Caraca mano Vamos lá. Vamos ver se vai mais rápido agora. Vamos lá. 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 Derrubei. Quase me derruba também. Tem que tomar cuidado que os caras estão vindo envenenados aqui pra cima de mim, mano. Obrigado, seja bem-vindo, fique à vontade, sinta-se em casa, muito obrigado pela ajuda. Derrubei. Isso não tem muita munição pra mim, não? Caraca, mesmo. Não tem muita munição pra mim. Não tem muita munição pra mim. O que você tem que fazer aqui? Eu sei que assim, você tem que fazer aqui. Eu vou falar, eu vou fazer aqui. 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 Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o camarada, hein? Já sumiu, pô. Aí não vale, né, pai? Obrigado. Sejam bem-vindos. Olha lá. Derrubei. Tomou na jaca, mano. Tomou na jaca. Tomou na jaca. Tomou na jaca. Tomou na jaca. Vamos lá. Vamos lá. Mais um. Vamos lá. 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 Sobrou aqui nessa casa, tomei na pega, mano. Essa emboscada, abascada aqui. Vamos lá. 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 Cadê essa garota? Cadê ele? Vamos lá. 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 E até a próxima. Vamos lá. Vamos lá. Valeu. Fui. Fui. Vamos lá. Vamos lá.